Isso vai ter que entrar no vídeo, isso vai ter que entrar no vídeo. Sabe quando você quer ver um filme, mas seus amigos viram o filme e você não viu o filme, e aí você quer fazer um monte de pergunta, mas você não quer spoiler sobre o filme? É este vídeo de hoje, porque minhas amigas todas viram eternos e eu não vi. Então eu vou fazer as perguntas que você também tem pra poder ver o filme, mas sem spoiler. Sem spoiler. Vem! É isso, assistimos aos Eternos da Marvel, um filme que a gente já está esperando. Eu não sei nem desde quando. Termina a eternidade. Há muito tempo. Ah, gostei. Ah, duruma. Então, se você quiser saber mais de Eternos, de Marvel, de DC, de tudo de cultura pop, assina o Entre Migas. Vem aqui participar da nossa comunidade de migas maravilhosas. Se você já curte esse vídeo, ativa o sininho da notificação, porque vamos falar muito de Marvel. Gavião Arqueiro vem aí, as lives estão voltando. Então, fica de olho. Ó, eu vou começar já. Primeira pergunta. Já é assim, ó. Vamos começar começando. Esse vídeo, pra vocês saberem, é freestyle, entendeu? Freestyle? A gente tem que falar o que está vendo na nossa cabeça. Sem roteiro. Sem roteiro. Sem roteiro. Sem roteiro. Não, nada. Eu fiz as perguntas, nem mostrei. É aquela pergunta... São parentes, são parentes. Vamos fazer assim, então. Aí, cada uma responde uma, pra não ficar... A gente pode comentar, mas só pra não ficar... Quando você fizer a pergunta, as três, ele responder. Então, ó. A Bebel travou? Não. Amiga, você estava assim, ó. Você estava assim, ó. Ou que às vezes você sabe que eu posso fingir que eu travei. Isso vai ter que entrar no vídeo. Vou fazer aquela famosa pergunta, que é três perguntas em uma, mas tá valendo. Vamos lá. Eu quero saber se é um filme grandioso, que qual é a escala dos eventos do filme. E, mais importante, é bonito? Hummm. É um filme muito grandioso. Muito grandioso. É. É uma ameaça terrestre. Não é uma ameaça universal. Como foi Thanos. E, assim, Chloe Zhao, se tinha uma coisa que a gente podia esperar dessa mulher na direção, é que o filme fosse bonito. É que ele fosse cinematográfico. É que ele fosse quase que literário. Ele tem paisagens muito bonitas. Ele tem cenas que são... Meu cuco tá tocando e a porta tá aberta. Meu cuco! Cuco! Eu entendi meu cu também. Falei, o que que tá acontecendo? Não, é o cuco. É o cuco. Meu cu tá tocando. Falei, por quê? Por quê? O que que tá acontecendo? Mas, ela traz muito dos elementos que a gente já viu lá em Nomadland. Então, paisagens muito bonitas. O filme, ele se passa ao redor do globo. Então, a gente vê muitas paisagens diferentes. A gente vê deserto, a gente vê floresta, a gente vê mar. A gente vê neve. A gente vê neve. A gente vê calor e frio. Então, ele viaja muito por todas as possibilidades que o planeta Terra tem pra nos dar. Eu acho que é meio que um filme... É como se fosse uma carta de amor à Terra, ao planeta em que vivemos. E eu achei o filme bem bonito. Concordo. Olha, ótima resposta, Aline Diniz. Eu acho que também... Não tem roteiro, eu pensei nisso agora. É isso aqui, ó. Mas, porque eu acho só pra complementar, que são imagens que a gente realmente não viu na Marvel. Assim, a gente já ficou muito acostumado a CGI. Assim, os nossos olhos meio que já se acostumaram a ter aquela coisa mais de efeitos visuais atrás. Então, tudo bem. Assumimos isso e show. Mas veja, não é um filme sem efeitos visuais. Claro, né? E tem bastante efeita. E tem bastante. Mas você vê, tipo, os personagens com uniformes, uma paisagem mesmo. Faz diferença, né? Faz diferença. Você vê, você fica... Hum, é bonito. E na tela grande, assim, você fala, olha, é bonito. Eu acho que, assim, o filme tem um pouco daquele negócio épico, sabe? Assim, pra ser épico. E tem muito da fotografia que você enxerga isso, assim, que, sabe? Isso assim, ai, nossa, é um filme épico. É isso. E a fotografia ajuda muito nisso, eu acho. A música também. O que me leva à minha segunda pergunta, porque a Claude Zau é conhecida por ser mais contemplativa. Então, as cenas de ação, elas funcionam? Eu achei que as cenas funcionam, sim. Eu acho que tem muito isso dela ser contemplativa. Eu acho que, por ela ser bem contemplativa, o filme é mais longo, sabe? Assim, eu acho que dá pra você ver... Bem longo. É, dá pra você ver que tem coisas que poderiam ser bem menores, sabe? Uma cena que tem 10 minutos, poderia ter 2, sabe? Tem bastante disso no filme. Você diria que dura uma eternidade? Mais uma vez! Eu não senti que durou uma eternidade, mas dura uma eternidade, entendeu? Acabou, passou um tempão aqui, entendeu? Mas as cenas de ação são muito boas. Eu achei. Achei que tanto CGI... Acho que tudo ficou muito bonito. E tem coisas que, assim, tem céu, sabe? Tipo, você vai lá pro meio do mar, sabe? Tem coisas que ficaram muito lindas. E pra mim, a ação funcionou muito bem. Não teve nenhum momento que eu olhei e falei assim... Ai, nossa, computador. Computador, sabe? Não teve isso. Eu achei que teve, gente. Eu queria dizer uma coisa só, muito rápido, que é... Imagina se Nomadland tivesse as piadaralhas de Marvel. Who's Eternity? Não, eu não acho, não. Eu não acho, não. Não, é muito... Não, não, não. Mas... Não, eu tô dizendo assim, no escopo do filme, sabe? Visualmente. Ele tem... Ele é visualmente Nomadland. Só que ele tem as piadinhas da Marvel. O que traz uma leveza pro filme. Ele fica um pouquinho mais... Ele não fica tão pesado quanto... Não... Eu acho... Mas... Mas, eu acho que as cenas de ação... Eu tenho um problema com as cenas de ação, assim. Porque o filme, ele é muito bonito nas cenas paisagens. Dá pra ver que eles foram nas locações gravar. E aí, quando entra um elemento de CGI ali, pra mim... Tem horas, pra mim, que não combina. Não ficou muito, assim. O Deviante, que a gente já viu em alguns trailers e tal... Pra mim, tem uma hora que você te tira muito da cena. E eu fiquei meio... Mas, uma coisa que a gente tem que lembrar também na cena de ação é que cada Eterno tem um poder. Então, não todos têm os mesmos poderes. E as soluções visuais que a Chloe e a Joel realmente encontram pra representar o poder de cada um são muito bonitas. É essa parte que a minha cena de ação funciona. A gente viu também isso no trailer. Não é um spoiler. Naquele momento que a Cersei, né, encosta e viram flores. Assim, a gente tem algumas cenas do filme que mostram essa transição de... Que não é só um impacto, assim. Que é uma coisa que se transforma em outra. E você fala, meu Deus, que coisa linda! Só que aí, os Deviantes, pra mim... Não gostei também. É, que é o que eu achei feio no trailer. Então, você me falando isso, já fico meio... Não é feio. É, eu não achei feio. É, mas assim... Mas também não me incomodou, sabe? Tipo, não... Sei lá. Não foi de coração aberto. É, tem que ir de coração aberto. Eu acho que tem. Assim, além da desculpa deles terem sido, assim, completamente negligentes em todos esses anos de, né, universo da Marvel. Tem uma boa conexão com os outros filmes da MCU? Não. Não. Não tem. Assim, você pode ser curta e grossa. Não tem. Pode ser completamente um filme anexo ao MCU, assim. Eles têm pouquissíssimas referências a filmes da Marvel, assim. Eles citam, às vezes, uma coisa assim. Então, quando acabou o filme, eu até pensei nisso. Eu falei, caraca. Nossa, beleza. Eu acho que realmente, se eu quisesse pegar esse filme e falar, ó, isso aqui é só um intervalo entre o MCU. Pode ser, assim. Porque as referências estão bem sutis, assim. Porém, porém, na cena pós-créditos, eu dei um grito retumbante. Deu. Retumbante. Deu. Eu dei literalmente do tipo... Quase pulou da cadeira. Quase pulei da cadeira. É uma das grandes surpresas que eu acho que o Kevin Feige conseguiu esconder. E ainda está escondido. Então, assim, eu pelo menos fui sem saber o que era. E eu fiquei chocada. Amiga, você não vai ter ideia. Eu não sabia, esqueci e ainda fiquei chocada. É, se você soltar spoiler nos comentários e nas redes sociais, eu vou ficar muito brava com você. Não, faça isso. É verdade. É um grito retumbante. Não, faça isso. Fiquei deitada em berço esplêndido quando eu vi a cena pós-créditos. Ó, já tô... E tem duas, tá? Tem duas, é verdade. Tem duas. Agora, uma pergunta, aquela pergunta, aquela que não quer calar. Porque, né, já vimos isso muitas vezes e ficamos decepcionados. Eu quero saber se a representatividade LGBTQIA+, é real. Sim! Que não é real, amiga. É muito real. Rolou gritinho no cinema. Sim. E é maravilhoso. É uma migalha? É. Mas a gente tá feliz com a migalha, entendeu? É a primeira migalha de um pão inteiro que vem por aí. A Lini tá muito... Eu tô inspirada. Hoje ela tá, meu Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que... Eu gosto que os Eternos são dez pessoas que são muito visualmente diferentes. Eles têm personalidades muito diferentes. E eles têm sexualidades diferentes. Então, cada um deles tem um porém. Ali você vê... Exato. Você vê realmente uma sociedade diversa retratada naquele grupo. Então, isso não é um spoiler, mas a gente tem a Salma Hayek, que é latina. A gente tem a Angelina Jolie, que é branca e loira. A gente tem o... Mais velha também, é importante. É, exatamente. Mais velha. A gente tem a menina, que é novinha, uma criança. A gente tem o Fastos, que é um homem negro gordo. Então, assim... É muito legal ver um grupo tão diverso e tão bem retratado naquele universo. E não fica algo forçado, tá? É muito bem... Fica bonito de ver só. É natural. Como é a vida. Como a vida, né? Exatamente. É interessante ver como que eles se mantêm, sabe? Assim, na Terra, assim. Sabe? Como que eles se encontram nesse planeta. É bem legal de ver isso de cada um deles. Não, e eu lembro até quando teve a escalação da Chloe D'Al. Eu lembro só um fan fact que eu vi que ficou muito comigo. Assim, foi quando o Fastos, o ator do Fastos, ele foi escalado. Ele falou que ele chegou pra Chloe D'Al e perguntou. Tá, beleza. Mas então, quantos quilos eu tenho que perder? Como que vai ser minha preparação física? Ela falou. Não, eu quero você do jeito que você é. Você é isso. Eu quero que você represente as pessoas que são iguais a você. E ele ficou muito emocionado. E aí, eu lendo isso, eu fiquei emocionada. Eu falei, meu Deus. Maravilhoso. Tipo, é um filme que ele é muito representativo de verdade, assim. E não só em relação a LGBTQI e a P+, mas também em relação a pessoas. A tipos diferentes de corpos e de etnias, assim. É como se for, faz sentido pra história. Não é forçado. É poda, é foda. E queria dizer que o Fastos é o meu preferido. Eu amei. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele e o Kumail Nandiani são, tipo, as pérolas do filme. É. Eu quero ver. Assim, pensando tudo que vocês falaram, assim. Mas faz sentido a história que eles colocaram ali? Tipo, tem uma narrativa coesa? Então, eu tenho uma questão pra falar sobre a história. Eu acho que... Eu não quero revelar sobre a trama, assim. Pra não dar spoilers pra chegar lá. Tem uma minha caneta da Amanda Waller pra por aqui. NÃO! Mas eu acho que ela é bem complexa. Pra, por exemplo... Os filmes Marvel sempre foram muito família. Muito família. Foram, tipo, pra ir os pais, os filhos. Os pais se divertem. Vai adolescente. Esse filme, eu acho que ele é bem complicado, por exemplo, pra uma criança de 10 anos entender. Sim. Ele não vai ser cativado como ele vai pra ver um filme. Como ele vai pra ver Shang-Chi ou vai pra ver Capitão América. É um filme que ele tem muitos elementos. Muitos mesmo. É, um filme bíblico, né? É. É. Exatamente. E aí, a gente chega num ponto que até a gente tá confuso, mas óbvio, né? E depois a gente vai colocando as peças ali e vai entendendo. Mas eu acho que ele não é um filme tão simples, assim. Que geralmente a Marvel, ela consegue fazer essa coisa meio Pixar, assim. De juntar todas as gerações. E esse filme, definitivamente, pras crianças vai ser bem mais... Assim, não acho que ele vai conquistar. Não acho que as crianças vão olhar e falar Nossa, meu Deus, eu amo a Samarraia aqui agora. Sei lá, sabe? Eu acho que vai ser um... É um filme um pouco mais denso, assim. Não acho que seja pra todos os públicos, não. E eu acho que também a forma que eles escolheram de contar a história Também não ajuda muito, sabe? Assim, eu acho que poderia ter sido de uma forma um pouco mais simples Que fosse mais simples pra uma criança de 10 anos entender, entendeu? Isso, exatamente. Então o problema não é... Tem um pouco que a história é complicada Mas a forma que eles também escolheram de contar a história Também não ajudou. É isso, concordo, concordo. Isso é, e o que eu quero dizer em relação à criança, talvez Não é em relação a tudo que a gente falou que é maravilhoso Que eu gostaria muito, por exemplo, que tudo que a gente falou Tivesse num filme mais simples pra pessoa entender Mas é que a história tem tanta coisa Que eu acho que vai confundir um pouco Os mais jovens E aí, isso tudo me leva à última pergunta Que é o que tá... Tipo, foram os primeiros comentários que saíram, né? Falavam sobre isso Que é... É um filme da DC, na Marvel? Tem... Tem um pouco... Assim, eu acho que... Vamos dizer... A cara da Fórmula Marvel... A Fórmula Marvel tá ali Ela tá ali Tá ali no humor, sabe assim? Tá ali Só que não é uma Fórmula Marvel escancarada Que nem a gente vê em vários filmes da Marvel Ele é um filme mais sério Ele é uma ameaça mais séria, sabe assim? Que nem ele tem essa proporção bíblica épica, entendeu? Que não é muito a vibe da Marvel Pra esses filmes que não são vingadores, entendeu? Dá peso pra situações, assim? Ao contrário de ter um homem de ferro Que acha que a mulher dele morreu E aí tá fazendo piada, por exemplo É... Tem que chegar num equilíbrio Exatamente Porque não é todo personagem que faz piada, entendeu? Tipo, não é toda situação Ai, tem que ter piada, tem que ter piada Não é todo momento que tem piada Tem momento que é sério Tem momento que é triste Sabe assim? Você tem momentos que tem uma densidade, entendeu? No filme E tem momentos que são engraçados Tem personagens que são engraçados Sabe assim? Acho que isso ficou bem... Ficou muito bom Porque ele não separou em situações engraçadas Separou por personagem, entendeu? Tipo, aquele personagem é o jeito dele, entendeu? Tipo, sei lá Vamos dizer O Chandler Bing Que tá sempre lidando com humor com as coisas Tem personagem que é assim Então aí você consegue colocar um humor ali dentro Mas eu acho que tem um pouco de DC Nesse negócio de ser muito épico Que eu acho que... Agora DC não tá mais fazendo isso Mas teve um momento que, né? Tudo tinha que ser muito grandioso Tinha que ser muito, sabe? Um negócio assim Então eu acho que tem um pouco disso Mas eu não acho que chega completamente a ser um filme da DC, não Eu ainda vejo muita coisa da Marvel Sendo que não é completamente Marvel Ele é diferente Mas ainda tem... Sabe assim? Tem os checks ali Que você fala Ah, tá bom Isso aí tá ali, entendeu? Tá ali Sabe? Eu queria adicionar uma coisa Que é muito legal Que eu fiquei levemente, assim Feliz de ver nesse filme Não existe um vilão nesse filme Não tem um ser que você diz assim Esse é o ser que está fazendo mal Um antagonista Não existe um antagonista Eu acho que é muito... Foi o que eu falei no início É um filme sobre a Terra Sobre os humanos E sobre situações humanas Então é muito curioso você ver Como que você consegue se relacionar muito com esse filme Com os elementos que ele traz Mas ele também... Diferente de vários outros filmes da Marvel Ele traz uma reflexão muito grande Sobre a humanidade E sobre nós como civilização Sabe? E isso, assim É exatamente o que o tom bíblico desse filme traz Ele fala sobre uma jornada Isso não é um spoiler Mas ele se passa ao longo de, sei lá Sete mil anos Ele se passa ao longo de muito tempo E ele fala sobre pontos muito importantes Da história da humanidade Da civilização humana Mas é muito legal ver Que existem conflitos internos também Então não existe um ideal Que é o único possível Dentro do próprio grupo E isso é muito legal De ver eles Como seres Eternos Discutindo Sabe? É, eu acho que é por isso Que eu fico um pouco incomodada Quando falam Ah, é um filme da DC Só por quê? Porque o filme da DC É... Hoje, né? Ele é solo É separado Então porque... Eu acho que é isso que veio na cabeça das pessoas Ah, porque esse filme Ele realmente pode ser um anexo Da Marvel Então por isso que ele parece ser um filme Porque ele também Pode ser fora da MCU Não é fora da MCU Claramente E acho que é por isso que as pessoas ficaram com essa impressão E também porque o filme Tem essas proporções épocas Mas pra mim Eu olho claramente E falo Filme da Marvel Não tem nada a ver com DC Pra mim, assim Mesmo em relação a cores Em relação a personagens Em relação... Não... Assim, eu acho que são universos Completamente diferentes Até porque A gente já falou várias vezes aqui No... No Entre Migas E nos nossos... Nessa semana DC, né? Do DC Fandom Que a DC, ela experimenta tanto Que ela pode ir pra todos os lados Então é a mesma coisa que você falar Ah, Chazé é o filme mais Marvel da DC Não, Chazé é o filme mais Marvel da DC Não, Chazé é o filme mais Marvel da DC Entendeu? Tipo... É... Pois é Mas aí eu fico nisso É uma generalização É uma generalização É uma generalização É, exato Cabe no molde, né? Entendeu? Cabe no molde É isso É isso Mas aí eu acho que tem que assim Não tem que ficar nessa vibe assim Ah, é... Mas eu acho que tem que pensar assim É realmente um filme grandioso E tá tudo bem Agora, Natália Eu tenho uma dúvida pra você Com todas as nossas declarações aqui Você ficou com vontade de assistir a Eternos Eu estou intrigada Eu devo dizer que eu estou intrigada Você tem a minha curiosidade Você tem a minha atenção Mas pra finalizar... Para finalizar Eu gostaria de saber Aquele Aquele que as pessoas sentiram falta No nosso vídeo de Duna Sim, ele É verdade Um selo miga de aprovação Eu quero saber se tem Olha Tem o meu É um selo Bem carimbado É um... Eu gosto quando as coisas Saem um pouquinho do seu molde Fazem coisas diferentes Eu gostei de ver a Marvel A Marvel tá numa fase De tentar coisas novas Muito legais Então eu gosto da gente ver Coisas diferentes Eu gostei muito de WandaVision E eu gostei muito de Eternos Mas eu não gostei tanto De Falcão e o Soldado Invernal E eu acho que Loki Podia ter sido um pouco melhor Mas eu acho que é É uma experimentação interessante Sabe? É sair um pouco da mesmice Então tem o meu selo Assim, pra mim... Gostei Tem o selo Tem o selo Sabe assim? O selinho O selo Eu gostei Mas pra mim Tem algumas coisas no filme Que não funciona muito bem Que eu não vou entrar aqui muito Porque eu acho que Já vai entrar um pouquinho Spoiler Mas eu acho que o filme Ele peca algumas coisas Por exemplo Uma coisa que é Tem muita coisa Pra ser explicada Eu acho que Isso poderia... Tem coisas que poderiam ter sido Introduzidas em outros filmes Em uma cena pós-crédito Uma coisa assim Eles deixam tudo pra esse filme E aí eu acho que ele fica Demais Então assim Eu gostei do filme Eu até queria reassistir Pra entender um pouquinho melhor Sabe? Porque é muita informação Mas não é... Não tá entre os melhores Da Marvel pra mim Sabe? Eu gostei que eles fizeram Um negócio novo Até por isso que eu gosto do filme Mas por exemplo Pra mim ainda Shang-Chi é muito melhor Sabe? Sim, Shang-Chi é incrível Shang-Chi é incrível Então tô falando em relação A filme não é uma série, tá? Mas Eu gostei Sabe assim? É tipo... É um carimbinho Carimbinho Não tá com muita força É burocrático Tá ali, exatamente E eu acho que vale assistir Eu acho que vale a pena As pessoas assistirem Entendi É o meu carimbinho Junto com a Belbel É um carimbinho burocrático Porque eu acho que assim Não, é um carimbinho Um pouquinho mais forte Não é tão burocrático Seria mais forte Porque eu acho que Eu fiz um carimbinho Que tava com mais vontade É, o meu... Ele não é tanta vontade Quanto a Lili Mas ele é mais vontade Que o da Belbel A Lili fez assim, ó Quando ela carimbou Ela fez uma coisinha Pra ficar fortinho Quando ela fez assim E você fez mais fortinho Exatamente Porque Eu acho que tá um exagero Assim, que tão falando De Eternos Principalmente na crítica americana Que tá assim Ai não, porque é o pior filme O pior filme avaliado Da Marvel Desde Thor O Mundo Sombrio E não sei o que lá Eu acho que assim Eu fico puta Com essas coisas Que eu falo Véi, não é pra tanto E aí eu acho que assim A coisa de americano Não sabe ler a legenda Sabe? Porque o filme realmente Tem muitas cenas Com legenda E assim Que tem a linguagem De sinais Tem a linguagem De outros povos Anciões E coisas antigas Eu acho isso Porque é por isso Que eu concordo Com a opinião da Lili Que é Você trazer isso Pra tela É um negócio Muito além Do que a Marvel já fez Assim Então pra mim Isso é legal E tem muitas cenas Que são só Um relance Assim Coisas rápidas Que você faz Meu Deus É isso Caraca Você dá um grito Sozinha Você fica feliz Você se empolga Dá aquele soquinho no ar Assim No cinema E é por esses momentos Que o meu carimbinho Vai mais forte Aí o meu carimbinho Vai saindo mais fraco Pra edição Que eu acho que não ficou boa De Eternos Eu acho que a edição Não favoreceu o filme Ficou bem confusa É isso Não tá entre os tops Pra mim Mas também não tá Entre os piores Eu acho que ele tá Foi um bom exercício De como a Marvel Pode caminhar Pra fazer coisas diferentes Não fazer a fórmula Sempre Porém eu acho que eles ainda Não acertaram 100% Assim Eu acho que tá Ainda falta dar uma afinada Assim Que eu sinto que Como eles deram Um primeiro passo Dos próximos Eles vão conseguir chegar lá Acho que é isso Continuo intrigada Gostei muito Dessa De fazer esses questionamentos Represento todas as migas Que ainda não viram Eternos Que querem ver Eternos Assim Diga lá Se você gostou Né Deixe o formato Quais são Quais são os seus questionamentos Se você tem opiniões Sem spoiler Sem spoiler Nesse vídeo Por favor Deixe o seu comentário Deixe o seu like Assine este canal Maravilhoso Entendeu Porque olha que conteúdos Lindos Nós estamos tendo Conversas maravilhosas Sobre filmes E séries É tão bonito Eu amo E também siga a gente Lá nas redes sociais Não esqueça Porque a gente está fazendo Conteúdos muito legais No Instagram No Twitter No TikTok E é isso Um beijo E até Próximo vídeo Tchau 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 Tchau